E aí galera, Palhaço Tutu, quer mandar um abraço a todo o pessoal da Lubrificante Veloz Service. Olha, você quer trocar óleo do seu carro, do seu caminhão, do seu ônibus, vocês que tem empresa, vá lá. Não perca tempo não, lá é um serviço garantido. E outra coisa, fica localizado em Fortaleza, na Aerolândia, fica localizado na Rua General Lima e Silva, número 70. Lá nós fazemos todos os serviços, Veloz Service. Então você vai agora lá, fala com o meu patrão Luciano e ele vai te atender. É um atendimento VIP, se custar o atendimento, tem uma sala com café, água, televisão para você. Então vai agora, Palhaço Tutu, só troca óleo, só troca o óleo do meu avião lá no Veloz Lubrificantes. Quer entrar no site? www.velozlubrificantes.com.br E a melhor troca de óleo do Brasil é Veloz Service. Um beijo para Tutu, tchau!